Olá menilhas e meninas, vou fazer hoje uma receita de massas, ou seja, de macarrão. Quem não gosta de macarrão, o título do vídeo vai ser Massas Frias. Espero que vejam até o fim, porque às vezes não saltar os vídeos, fica o ingrediente ou outro por verem e depois a receita não sai como nós explicamos. Espero que gostem e eu já vou mostrar o que é que levam. Então, tenho aqui um pacote de macarrão de 500 gramas a cozer em água e sal. Tenho aqui cebola em meia lua, mas cortada, muito fininha. Deixa eu ver se eu consigo mostrar, ó, assim, muito fininha. Tenho aqui uma colherinha de pimenta. Tenho aqui duas colheres de sopa de polpa de tomate. Tenho aqui uma soneira raspada, um ovo cru, tenho aqui azeite, tenho que levar bastante azeite. Tenho aqui duas latas de tom escorrido. E o que é que eu vou fazer com isso? Eu vou fazer um refogado e depois vou escorrer o macarrão e vou juntar tudo. E já vamos começar a fazer as coisas. Então, vamos começar por colocar o azeite. O azeite. Vamos deixar aquecer assim um pouco. Agora, vou colocar a cebola com azeite já está quente. E temos que deixar a cebola ficar bem dourada e bem murchinha, porque no prato não se pode notar muito a cebola. Vamos deixar aqui a cebola refogar bem. Agora, neste momento, é ver colocar a soneira raspada. A cebola já estava mesmo bem fritinha, bem molinha e vamos também refogar aqui a cebola. Vamos deixar também a cebola ganhar o gosto e ficar também mais para o molinho. Não que nós queremos que ela frite, não. Só simplesmente que ela fique molinha, um pouquinho. A cebola também já está no ponto de colocar-nos a pimenta. É uma colherinha de chá de pimenta. E duas colheres de sopa de massa de tomate. Vamos mexer. Uma coisa, eu não coloco sal aqui, porque o macarrão já está temperado. Vou colocar agora o atúnio. Tenho aqui duas latas de tomate. Vamos mexer. 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 O segredo deste macarrão tem que ter um pouco de azeite a mais e agora eu vou colocar o ovo em cru. Bate um pouquinho, assim, vai se pondo e vai se mexendo, pode colocar tudo. Tá bom, mexe-se sempre. Quem quiser pode colocar salsinha picada, vai fazer o contraste da cor. Mas eu esqueci-me de pedir ao vizinho para pedir-me outra vez, eu não vou estar sempre a pedir, não é? Mas faz toda a diferença aqui a salsinha. Isto assim. Ou mesmo azeitonas, quem quiser também colocar, pode colocar por cima no prato. Depois de estar tudo bem envolvido, vamos colocar no macarrão. O macarrão já está escorrito, não coloquei mais nada, só escorri, não coloquei gordura nenhuma. O recheio tem bastante azeite, não convém também colocar outras coisas. E agora vamos envolver tudo. Vamos envolver aqui na massa. Fica muito gostoso. Tem que misturar muito bem, para que o recheio percorra o macarrão todo e assim fica bem gostoso. Como podem ver, se levasse aqui uma salsinha, fazia toda a diferença. Menina, desculpe-me porque eu tenho sempre para bater aqui na máquina. E pronto. Agora eu vou apresentar o prato. Assim ficou o nosso prato. Aliás, a nossa travessa. Eu coloquei uns ovinhos cozidos, um tomate e uma alface para enfeitar. Para acompanhar isso. É bom uma saladinha, combina muito bem e fica muito gostoso. Espero que gostem. Dêem um like aí. Uma receita muito simples, muito fácil de fazer. Compartilhem se quiserem aí. Beijinhos para todos e até outro vídeo.